Oi, gente! Gente, estou passando rapidinho aqui para explicar pra vocês o motivo da minha cirurgia, que eu fiz um vídeo e postei aí, dizendo que eu ia passar pela cirurgia dia 11, né? Só que não foi, não foi dessa vez, tá? Não era cirurgia, era só uma consulta mesmo. E o médico marcou a cirurgia pra dia 23, tá bom? Então, estou aqui explicando pra vocês, tá? Bem rapidinho, explicando pra vocês que dia 23 que eu vou fazer a cirurgia, tá bom, gente? Então, fica aí o meu esclarecimento pra vocês, tá? E continua aí orando em meu favor que dê tudo certo, tá bom, gente? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!